Olá amigo, obrigado por ver este vídeo, você está no canal Oficina do Rádio Antigo de Santo André e eu sou Luiz Fernando Jardim, recebi este aparelho esta semana e um aparelho da Sony muito bem conservado trata-se de um 3 em 1, mas com a adição de um CD player primeira parte deste aparelho é este sintonizador AMFM e duplo deck este é do modelo LBT45W e tem a função tape, auxiliar, tuner e entrada fono já é da era digital, porque o botão do volume é só pequeno movimento e seleções por teclas táteis apesar de empoeirado, de sujo, os tapes estão inteiros, íntegros, nada está faltando depois temos aqui o toca disco, modelo PS LX45BR está perfeito, está com agulha e uma cápsula LeSom LK100 acompanhando ele veio duas caixas originais SSB4500 e também estão empoeiradas, mas funcionando bem cada caixa tem um alto-falante de 8 polegadas e um tweeter de 2 polegadas e meia segundo o manual, a impedância dela é 6 ohms eu já pluguei na tomada o aparelho e acendeu aqui a luz de stand-by ele tem controle remoto, mas não veio junto com o aparelho vamos fazer um teste agora dos controles do receptor v-tunner, fono, tuner, auxiliar, tape, na tuner estamos no FM troca para a M FM vai esquecer de pagar o plano de saúde, hein? os controles os controles estão funcionando, sem ruídos balance caixa direita caixa esquerda funcionando aí sem ruído tape deck tape deck não vai dar para testar por causa do nível de sujeira e mesmo assim ele deve estar sem correia vamos ver o toca disco, o que é que está funcionando o nosso velho disco de sacrifício o meu sofrimento o meu sofrimento o meu sofrimento tem o nosso velho Eu acho que o peso da agulha está muito pouco Qualquer coisinha ela está pulando Ele não tem retorno automático É tudo no manual Vamos ver aqui como está a rotação do prato Esta primeira faixa aqui É a faixa do 33 RPM E aí pode ver que ela está andando para trás Quer dizer que este prato está um pouco lento Por último vamos fazer um teste aqui No CD player Já vemos que ele está ligando Vou pôr aqui um CDzinho que está bem Vejo o diazinho Não sei se ele vai ler Se é que lê Vamos ver Leu Está lendo Infelizmente eu vou ter que editar o áudio Para não pecar nos direitos autorais Deixa eu avançar Para a próxima faixa Ok Vou pular algumas faixas seguidas É bom que ele busca A gente vê que ele busca a faixa Ok Está lendo Avançar Muito bem A última faixa Está perfeito Então aí Esse CD play Somente dar uma limpeza Abrir ele Ver por dentro Como é que está Fazer uma limpeza interna Uma limpeza na estética E vai estar pronto Com todos esses testes feitos A gente pode concluir Que ele não precisa de um restauro Ele precisa de uma limpeza E alguns outros cuidados E eu vou fazer cada parte deles Em separado Toca disco CD play Tape deck E depois o rádio A MFM Que eu já notei Que o FM está precisando De alguns ajustes Porque a sintonia Não está muito legal Um pouquinho fora da frequência Esse foi o vídeo De apresentação Desse aparelho Que eu acabei de receber Já vi que ele tem Alguns probleminhas Velocidade do toca disco Sintonia do FM Que está um pouco fora Os tape Estão parados E bastante Empoeirado Não deu nem para testar Se gostou Por favor Não deixe De deixar o seu like Se não for inscrito No canal Por favor Se inscreva E ative as notificações Para receber Um aviso Dos novos vídeos Que serão feitos Deste trabalho Por hora Eu agradeço você Por ter visto até aqui Um grande abraço E até um próximo vídeo Se Deus quiser E ative as notificações E ative as notificações